Transcrição e Legendas Pedro Negri O caso do Chumbo Feliz Então o sapo disse, você terá que prometer me deixar ser seu companheiro, brincar com você e beber do seu copo. Se me prometer isso, mergulharei no rio e trarei de volta sua bola de ouro. Isso tudo só pra buscar uma bolinha na lagoa? Mas é uma bola de ouro, Zico. E a fábula ainda está começando. A jovem então aceitou a proposta do sapo, que mergulhou e em um salto trouxe de volta a sua linda bola de ouro. Então ela correu, pegou sua bola e partiu, deixando o sapo e sua promessa para trás. Não acredito! Ela deixou o sapinho lá! Mas por quê? Zico, você tem que esperar eu contar tudo pra poder entender. Mas que hora o sapo vai virar um príncipe? Ainda falta muito? O sapo vai virar um príncipe? Pra ele virar um príncipe, ela vai ter que beijá-lo! Ela vai beijar um sapo? Eca! Isso se me deixarem continuar a história. Uma pop! Opa! Acho que vamos terminar essa história depois. Vamos abrir a pop juntos! Mais uma vez, faremos mais uma sequência! Eba! Conseguimos! Uma coroa? E uma pedra? E uma garrafa? Com água? Tem um navio aí dentro! O que essas pistas querem dizer? Essa coroa? Essa é a coroa do sapo! Que sapo, Zico? A coroa do príncipe sapo! Tem um príncipe com corpo de sapo aqui no parque e a Marina vai ter que beijar ele pra quebrar o feitiço! É isso aí! Sapo só vira príncipe em contos de fadas, Zico! Se bem que... O quê? Que talvez essa coroa tenha ver com algum sapo-rei! Será que existe algum rei dos sapos? Nós temos que procurar! Se vamos procurar um sapo, o primeiro lugar a investigar é o pântano do sapo amarelo! Isso mesmo! Que tal desvendar mais esse mistério? Vossa majestade! Zico, seu escravo! Olá, senhor sapo! Precisamos da sua ajuda! O senhor reconhece essa coroa? Muito bonita! É a primeira vez que eu vejo uma de perto! Só conhecia coroas das fábulas! Ah, então você não é o rei dos sapos! Não é ele, Marina! Vamos procurar o rei deles! Mas cadê seu rei? Não temos nenhum rei! Se não tem nenhum rei por aqui... Quem entenderia de coroas e de reis? Duas pistas e nenhum palpite pra começar! Vamos formar dois times! Eu vou até o fundo do lago falar com o Chumbo Feliz e mostrar a pista da garrafa! Enquanto você e o Zico procuram desvendar a pista da coroa! Legal! Nos vemos mais tarde, perto do Lago do Sossego! Fora o leão! Eu não conheço mais nenhum rei no parque! O leão! Olá, senhor leão! Será que poderia nos ajudar? Mas é claro, amigos! Você que é o rei do parque, por acaso perdeu essa coroa? Não uso coroa! E também não sou o único rei desse parque! Apenas um deles! Apenas um deles? Isso mesmo! Vou contar uma coisa que talvez ajude! Tem reis de todas as espécies de animais! Tem cobra-rei! Tem o urubu-rei! Agente Chumbo Feliz! Chamou? Agente Chumbo Feliz! Sim! Eu mesmo em nadateiras e esquemas! Você não é o Chumbo Feliz! Mas é claro que sou! Fui enfeitiçado por uma bruxa do mar! E para quebrar o encanto, preciso apenas de algumas dúzias de algas frescas! Olá, Agente Rosa! Puxa, é muito bom te ver! Você viu o que aconteceu com o Chumbo Feliz? Que Chumbo Feliz? Esse peixinho aí eu conheço! É muito do mentiroso! Isso sim! Se ele não era ele, onde está o Chumbo Feliz? O Agente Chumbo Feliz saiu bem cedinho! Eu encontrei esse papel aqui no meio das coisas dele! Parece bem importante! Olha só, é um convite para a 34ª Reunião Internacional de Meros! Eu conheço esse desenho! Uma pedra com uma coroa! É uma das pistas da Pop! Esse aí é o símbolo dos Meros! O Agente Chumbo Feliz é um peixe mero! Esse desenho quer dizer Senhor das Pedras! Temos que ter certeza de que o Chumbo Feliz está nessa reunião! E que ele está seguro! Por que está dizendo isso? Ele pode estar em apuros? Sim, Agente Rosa! Vamos procurar a Marina! Eu te explico tudo no caminho! Falamos com o Leão! E não adiantou nada! Ele disse que não é o único rei do parque! E falou pra gente procurar o Urubu Rei e a Cobra Rei também! E o Rei das Pedras! Eu já entendi a nossa missão, Marina! O que é isso? É um convite! A Pista da Pop! Esse desenho é igual ao da Pista da Pop, não é? E é também o símbolo do... Rei das Pedras! É assim que os peixes da espécie do Chumbo Feliz são conhecidos! Temos que ir a essa reunião! Precisamos ter certeza que está tudo bem! Vou com vocês! Vou pegar meu equipamento de mergulho! Equipa-papamento! De-de-de-mergulho? Vocês sabem, né? Eu não gosto de mergulhar! Ir até o fundão! Tudo bem, Zico! A gente já volta! Tá legal! Se precisarem de alguma coisa em terra firme, eu estarei por aqui! Podem contar comigo! Os menos para você! Eu não gosto de mergulhar! Eu não gosto de mergulhar! É tão legal! Agora, como é que a gente vai saber qual desses é o Chumbo Feliz? Perguntando pra todos. E eu posso começar agora. Enquanto isso, eu e o Peixonauta vamos dar uma olhada no livro de visitas. Ninguém viu o Chumbo Feliz por aqui. O nome dele também não está na lista de presença. Estranho. Se ele não está aqui, aconteceu alguma coisa. No caminho até a reunião. É a pista da Poppy. Um navio. Os meros adoram nadar em navios afundados. É uma característica da espécie do Chumbo Feliz. Se na pista da Poppy temos um navio, então isso quer dizer que o Chumbo Feliz pode estar em apuros em algum navio afundado. Nós precisamos correr. Quer dizer, nadar. Esse é o navio mais visitado da região. Os meros adoram nadar aqui. Vamos vasculhar o navio e achar o agente Chumbo Feliz. Está ouvindo alguma coisa? Estou sim. E está parecendo um ronco. Eu achei. É ele. É o ronco do Chumbo Feliz. Chumbo Feliz. Chumbo Feliz. Obrigado agente Peixonauta, agente Rosa, Marina. Ah, essa minha mania de passear por navios afundados. Eu estava a caminho da reunião, mas me falaram desse navio e como eu estava adiantado, resolvi dar uma passadinha para conhecer. Péssima ideia. Como ficou preso, Chumbo Feliz? Passei pela porta entreaberta e não vi que havia uma estante encostada nela. Quando eu entrei, a estante caiu fechando de vez a passagem. Eu tentei sair pela outra porta, mas estava trancada. E como não aparecia ninguém, resolvi dormir para economizar energia. Agora que está tudo bem, é melhor você voltar para casa e descansar um pouquinho. Sim, agente Rosa, mas antes eu preciso ir a um lugar muito importante e vocês são meus convidados especiais. Oba! Vocês voltaram! Zico, nossa missão foi um sucesso! Chumbo Feliz está salvo! Uma Poppy! Vamos abrir a Poppy juntos! Mais uma vez! Vamos repetir o ritmo da Poppy! Conseguimos! Opa! Um livro! Eu adoro livros! Esse é um livro de fábulas, Zico! Que legal! Conta uma história! Conta! Então o gato calçou as botas e pondo o saco às costas, foi para um lugar onde haviam muitos coelhos. E a bota coube no pé do gato? Que número ele calçava? Deixa ela contar a história, Zico! Ah, eu quero ser o macaco de botas! Deixa ser o macaco de botas! Deixa, deixa! Mas é claro, Zico! Você pode ser o macaco de botas! Música 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 Música